Olá, eu vim falar sobre a trajetória da escola sobre mim, bom, quando eu entrei na escola eu acho que eu tinha uns dois anos ou três, acho que uns dois ou três, quatro, quatro talvez eu tenha outro, por aí, e a escola, o colégio consulata não é só um colégio onde podemos fazer estudar, é uma família pra gente, que foi por tantos anos nos aprendizados dos professores, todos professores, eu agradeço muito, eu sou muito grata pelo aprendizado que eles colocam na gente, é muito bom, sempre obtemos coisas novas e agradeço muito, eu sou muito grata por todos os professores que fizeram com a gente, atividades, provas, testes, brincadeiras, tudo levado ao nosso coração, muito obrigada, até! Gostou? Compartilhe, inscreva-se e ative o sininho. Colégio Consulata!